Vem, pode chamar que ela vem De captiva ou de estroem De onete ou de mil e cem Vem, tem de galo também, tem de cem E a dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Vem, pode chamar que ela vem De captiva ou de estroem De onete ou de mil e cem Vem, tem de galo também, tem de cem E a dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Chegou o final de semana, tem que andar chique e bacana Tô pesadão de lacote de doze gabana Vamos, Santos ou Copacabana, mas não se preocupa com a grana Porque eu pedi o stop da noite, vai ser na minha cama Ser bonito, ser elegante, ouro e prato e diamante Tô de navio no rosante, eu vou mais adiante Nós tem fiel, tem amante, e a briga das ruas é constante A fiel bate no peito, diz que se garanta Não lembra se adiantar, conta pra cus e cem fazendo elas gamanga A novinha tá na minha mira, não vai escapar Vem, pode chamar que ela vem, de captiva ou de estroem De onete ou de mil e cem